Música Quando a fé e a arte se juntam, o resultado é extraordinário. Hoje, no Giro de Notícias, você vai conhecer a história da Márcia, uma assistente social de Cunhaporã que produz imagens religiosas em gesso. Ela começou a fazer isso como um hobby e hoje já comercializa suas peças para diversas cidades e estados do Brasil. A Márcia é servidora do Tribunal de Justiça, assistente social, e esse hobby surgiu de uma necessidade de ter uma atividade no contraturno do meu expediente. Sempre tive interesse pela arte, mas até então não tinha identificado que tipo de arte. Foi quando eu me interessei pela arte religiosa, que mais especificamente é sem peças de gesso. E isso acaba envolvendo a família inteira, né? Tu estava contando para nós que sentam aqui, se lixam e te ajudam, né? De certa forma, sim, acabam ajudando. Na verdade, como é um trabalho minucioso, eu acabo tendo que fazer praticamente tudo sozinha. Mas eu tenho obtido o auxílio do meu esposo, né? É, na verdade, um momento de lazer também, que a gente toma o mate da gente, faz a arte, faz todo o preparo da peça, né? Em família, para depois seguir com a customização da peça. E esse trabalho artesanal, ele já vem atingindo vários estados do país, né? A gente comentou sobre Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguma coisa também. E, inclusive, as peças, elas são de lá, né? Elas são de fora. Porque aqui em Santa Catarina, tu não consegue peças de gesso, né? Exatamente. Não encontramos fornecedor em Santa Catarina, né? Então, às vezes, inclusive, agrega um pouco no frete, mas a gente conseguiu fornecedores de qualidade, né? A maioria deles é de Minas, Goiás e de Curitiba. E a venda, assim, a demanda, quando começou a divulgação pela área de social, então, nem eu não imaginava que poderia ter, assim, todo esse reflexo, né? Então, começou a surgir de vários estados. Já encaminhei para vários, inclusive, né? E até a peças personalizadas de clubes de futebol, né? Rio de Janeiro já foi para o Flamengo. Mesmo nas cidades aqui próximas, já fiz do Grêmio, já fiz do Inter. Então, é bacana, né? Essa interação que se tem também. E, assim, se as pessoas quiserem, né? Buscar essas peças contigo. Por onde que elas podem ter contatado? Quanto tempo você leva para produzir? A produção, ela é artesanal, né? Então, a gente sabe que ela acaba sendo mais calma. Mas como que as pessoas fazem esse processo de contato contigo? Mais especificamente pelo Instagram, né? Que é o Arroba Flor de Maria Arte Sacra. E lá já está vinculado o WhatsApp, o próprio Facebook, né? Que podem chamar. E aí, sempre trabalho, principalmente com pedidos, né? Como a demanda é grande e, como eu falei, é um trabalho minucioso, assim, que demanda tempo. Então, a perspectiva é de 15, 20, até, dependendo da dificuldade da peça, 30 dias para entrega, né? Então, sempre é interessante que a pessoa, se ela tem interesse para determinada data, que seja solicitado com antecedência. Mas sempre tenho também algumas peças pronta entrega, né?